O PDT que sempre defendeu os direitos e os interesses dos trabalhadores é o partido que tem propostas concretas para melhorar a vida das pessoas. Em São Paulo, queremos levar os empregos e oportunidades para mais perto de você, diminuindo o tempo de deslocamento nos meios de transporte e melhorando a qualidade de vida. Transformar cada bairro em uma cidade. Esta é a proposta do PDT. PDT, o verdadeiro partido do trabalhador brasileiro. PDT, o verdadeiro partido do trabalhador brasileiro.